No último final de semana aconteceu em Dourados, em Mato Grosso do Sul, a primeira Feira da Cultura Japonesa. O evento cultural foi realizado pela Escola Modelo de Língua Japonesa do município. O estado tem a terceira maior população de imigrantes japoneses do país, ficando atrás de São Paulo e Paraná. Mato Grosso do Sul é o terceiro estado brasileiro com o maior número de descendentes de japoneses, ficando atrás somente de São Paulo e Paraná. Em Dourados foi por volta de 1940 e 1945 que os primeiros descendentes se instalaram na cidade. Rica e cheia de detalhes, a cultura japonesa está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Isso pode ser evidenciado pelo aumento nas buscas por animes e mangás japoneses nas plataformas de streaming, pela música produzida no país, pela moda, através da popularização da comida japonesa ao redor do mundo. Aqui a escola foi fundada em 1989, mas antes disso já existia uma escola mais antiga, que foi fundada pela professora, falecida professora Shizuko Shirota, e ela criou essa escola como uma forma de manutenção da cultura japonesa e da língua japonesa. A língua japonesa como uma forma de manter a cultura japonesa para as futuras gerações. Então aqui na escola o nosso foco é ensinar a língua japonesa, mas também elementos culturais como disciplina, respeito, a questão de os alunos respeitarem os colegas, respeitarem o lugar onde eles estão, agradecer aos mais velhos, agradecer a qualquer coisa, a questão de os alunos também respeitar os colegas, os pais, a família, o valor da família também, a gente tem um evento chamado Dia da Família, que aí é para agradecimento a toda a família. Então aqui na escola a gente abraça a cultura japonesa como um todo mesmo. Nos dias 4 e 5 de março, em Dourados, foi realizada a Feira Cultural O Japão Que Somos, que aconteceu na Escola Modelo, que ensina a língua japonesa. A intenção do evento foi a valorização da cultura, assim como expor para todas as nacionalidades, diferentes peças e artes que expressam todo o conceito cultural japonês. O evento foi uma realização da Associação Nipo Brasileira, em parceria com a Escola Modelo, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e realizado com recursos da Lei Aldi Blanc. A ideia de fazer essa demonstração também é para mostrar que nós temos essa união de associações e nós temos esse material riquíssimo, guardado tudo aqui, para aproximar isso da população de Dourados, para as pessoas conhecerem, para se aproximarem da nossa cultura, de conhecer esse nosso espaço, que essa Escola Modelo de Língua Japonesa de Dourados faz parte da Associação Cultural Sumato Grossense, e para estar divulgando e mostrando isso para toda a população. O presidente da Associação Cultural Nipo Brasileira Sumato Grossense destacou a importância de uma apresentação através da arte e cultura japonesa em Dourados. A intenção é levar a todos as riquezas e a história, assim como aconteceu em outros eventos dedicados ao Japão em Dourados, e aproveitou ainda para agradecer a todos que prestigiaram o evento. Realmente é uma honraria muito grande para todos nós podermos continuar com esse trabalho de integração, hoje entre sete associações na região aqui do interior do estado, e tendo essa oportunidade, que nos foi concedida, de mostrar o que as professoras da Escola da Língua Japonesa podem oferecer para a comunidade, não é só restrito à colônia, aos descendentes nikkeis, mas a extensão a toda a sociedade brasileira.